Essa bota da Via Marte é na camurça, com pelinho aqui na parte de trás, o solado mede 4,5, aqui na frente mede 1,7, o cano dela mede 13 centímetros, ela tem esses ilhós prateados, o cadarço é rechonchudinho, aí aqui tem pelo aplicado, esse pelo, gente, dobra até como se fosse essa parte aqui dobra pra dentro, tá bom? Então tem pelinho nessa parte aqui de dentro, tem essas aplicações, costuras brancas aqui, olha como é linda essa bota, forma normal, gente, pode pedir o número que você normalmente calça.